Olá pessoal, trazendo para vocês hoje esse belíssimo trabalho aqui em placas de gesso 3D Nesse espaço anteriormente tinha um espelho, foi retirado esse espelho e colocado o 3D Olha que efeito bonito que deu ele, juntamente com esse revestimento madeirado aí ó Com a sanca em cima direcionando a iluminação, ficou show de bola Então o trabalho de hoje foi esse e fizemos também aqui um cortineiro Que não tinha, fizemos esse cortineiro aqui ó É isso aí galera, até o próximo